Galera, beleza galera que acompanha o canal Elite Car Top Estou hoje trocando o farol do meu Corolla Segue Olha o antigo, entrou água, já estava sem gasto Estava com trincada aqui também E eu dei um totózinho no para-choque dele que eu troquei O para-choque é da Fielder Não sei se está dando para a galera ver Coloquei o para-choque da Fielder Modifiquei os faróis de milha Então eu mesmo estou trocando Olha que diferença, que coisa linda E sempre quando você for trocar o farol, colocar um farol novo Eu aconselho vocês a colocarem o par Para não dar diferença Porque olha a diferença de um farol novo Para um farol gasto, um farol que já tomou bastante sol Jamais usado Tá bom galera? E aqui é muito prático, muito fácil Aqui você gira, tá vendo? Aqui o antigo dono com certeza Colocou aqui um verniz Para a lâmpada ficar laranjada Tá vendo que ele desgastou bastante Então é isso daqui Só lembrando para vocês Na hora de vocês tirarem daqui Você aperta a lâmpada e gira ela Que sai normalmente Então é isso galera Eu vou mostrar para vocês todo o procedimento Eu colocando os faróis Tá bom? Então galera, aqui já está desmontado Eu já tirei os parafusos do parabarro Por baixo Tem um parafuso aqui que trava E meu para-choque estava dando um dente Que é muito normal nos corolas Tá bom? E o que eu fiz aqui? Eu tive que comprar o guia do para-choque Eu comprei esses dois guias novos Saiu R$50,00 cada na Autopeças Aqui em BH Tá bom? Isto que faz o para-choque ficar alinhadinho aqui Ficar totalmente alinhado Ele vai ficar encaixadinho aqui dentro Vai ficar totalmente alinhado Isto que é o guia do para-choque Se o seu cara está com o para-choque desalinhado Dando um dente igual do ladical Tá vendo que está dando um dentezinho aqui? Então, esse guia que vai resolver Tá bom galera? Então galera Na hora de colocar Você tem que observar Que temos um parafuso aqui Outro parafuso aqui E aqui ó De lado Vem outro parafuso Que é aqui ó Que vai travar também Então na hora de você remover Esse farol Tome muito cuidado Tá? Porque Esse farol também é preso Por debaixo aqui Por trás aqui Desse para-choque E aqui Temos que observar também Que temos um aqui Um plugzinho aqui O do LED Do farol alto e baixo E aqui Da seta Tem que encaixar Todos assim Devidamente Certinhos Para você não Apertar o farol E depois Ficar com dificuldades De De ligá-lo Então galera Já coloquei aqui Primeiro passo Já foi feito Que é encaixar o farol Apertei um parafuso Agora vou apertar o outro Esse daqui também Eu removi ele Tá? Pra tirar Agora eu vou apertar O parafuso De ladinho aqui Vou colocar o guia Vou encaixar Nessas presilhinhas Aqui Tá vendo? É tudo encaixado Nessa presilha Tem uma aqui E tem outra aqui Tá vendo? Esta E esta daqui Eu vou encaixar nela E vou Alinhar O meu para-choque Pra ficar Bem encaixadinho Tá bom galera? Acompanhe aí Então galera Finalizando Já coloquei Este é o pino guia Tá bom? Agora é somente Encaixar As travinhas No guia ali No para-choque Prender esse parafuso E desde já Já deixa o joinha No vídeo Que isso fortalece Demais o canal Você que não me conhece Se inscreva no meu canal Vou estar postando Vários vídeos Muito obrigado Pelos 17 mil inscritos Um Feliz Natal A todos E até mais Desejinho 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 Obrigado.